A República de Angola e o Sulanato de Román reforçaram quinta-feira em Luanda com a assinatura de um acordo de cooperação às relações bilaterais entre os 12 Estados. No final das conversações José de Lima Maçano disse à imprensa que o acordo é fruto da diplomacia econômica. No âmbito das ações que temos vindo a desencadear da diplomacia econômica, da atração de mais investimentos para a República de Angola, o Román e as suas instituições também vêm oportunidades no país e vêm com este propósito, de sinalizar esta vontade de também em Angola realizar investimentos nos mais variados domínios. Nós temos espaço e os acordos prevêem quer no setor financeiro, agrícola, indústria transformadora no geral. Portanto, são setores em que devemos contar com pelo menos este forte engajamento, esta vontade que ela aqui é expressa e as conversações que tivemos foi naturalmente em torno do espaço que temos de cooperação. Trata-se da primeira visita de uma delegação oficial de Román à Angola, pelo que ambas as partes aguardam, com expectativa pelo alargamento da cooperação para outros setores, bem como o estreitamento das relações de amizade entre os 12 Estados. O Sultanato de Román é um país árabe localizado no Médio Oriente, membro do Conselho de Cooperação dos Países do Golf, cujo a economia depende principalmente da exportação de petróleo e do gás natural e, no âmbito do seu Plano Estratégico de Desenvolvimento Visão 2040, pretende diversificar a sua economia, estabelecendo parcerias com outros países. Por outro lado, este país se tem destacado pela implementação de uma política ativa e programática, de boa vizinhança com todos os países da região e do mundo, a qual tem merecido um amplo reconhecimento internacional pelo seu eficaz papel como mediador de conflitos. Médio Oriente